Eu sentia os vizinhos me olhando. Olha lá, lá vai a diabética. Quando meu chefe descobriu, ele me chamou na sala dele e perguntou Você tem alergia? Meu pai ficou revoltado. Câncer? Fora da minha casa. Eu não criei filho pra isso. Eu falei com a minha amiga. Deu positivo. A hipertensão. Precisava ver a cara dela. Eu nunca pensei que eu fosse ter diabetes. Eu não tenho nada contra alergia. Eu gosto do seu trabalho. Mas é que não pega bem pra empresa, né? Minha mãe não fala mais comigo. Meu irmão me despreza. Aí o pessoal foi se afastando, né? Todo mundo. Terceira demissão seguida. Tá difícil arrumar emprego, viu? Câncer, cara. Onde eu vou morar? A gente sente o preconceito na pele. Até a minha melhor amiga. Eu só queria que ela estivesse do meu lado.